Música Gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar as compras que eu fiz lá na 25 de março Quem não viu o vídeo anterior, eu mostrei, fiz um vlog lá De alguns lugares que eu fui, na Praça da Sé, no metrô, algumas lojas da 25 Se você não viu, eu vou deixar o link aqui em cima, nos cards E é isso, vamos lá começar o vídeo Bom, dessa vez eu fui na 25 procurando algumas coisas que eu tava precisando E uma delas é um tecido chamado Velboa, é este daqui, ó Ele é bem peludinho, sabe? De um lado É pra fazer um artesanato que eu vou fazer e vou gravar vídeo aqui pra vocês Eu comprei de duas cores, tá? Na cor azul e na cor vermelha Gente, olha que coisa incrível, esse tecido aqui se chama Velboa Eu comprei meio metro dele e paguei 6 reais Nas lojas que eu vi de tecido lá na 25 de março Tinha poucas cores, eu só vendia o metro por 17 reais E aí eu achei uma loja próxima à ladeira Porto Geral, numa galeria Eu vou deixar direitinho o endereço aqui embaixo pra vocês saberem onde que é E essa loja é muito legal porque ela vende todos os tecidos, assim, tamanho meio metro Não vende um metro, que no caso eu queria só um pouquinho pra fazer um artesanato Não tinha necessidade de comprar um metro E aí eu comprei dois de meio metro cada um pra fazer de duas cores o que eu pretendo fazer, né? Então esse aqui eu paguei 6 reais em cada um Então se você estiver procurando tecidos lá na 25 de março eu recomendo muito, muito essa loja, tá bom? Bom, passei lá na Mourubiju e comprei umas coisas também Uma delas é esse lencinho demaquilante aqui da Fenza Eu paguei nele 4,80 Nunca tinha experimentado lencinho dessa marca Comprei também um tic-tac Isso ajuda muito, muito, muito Paguei, acho que foi um real nesse aqui São dez Gente, foi 70 centavos todos esses Agora que eu tô com o meu cabelo cacheado, acho que usa bastante isso aqui Bom, outra coisa que eu comprei, que eu até mostrei no vídeo Foi esse pincel aqui De fazer iluminado E eu queria um pincel assim que fosse pequenininho pra mim levar em viagem Esse aqui é ótimo Nesse eu paguei 9,60 E comprei também esses patches lindos, lindos, lindos Deixa eu mostrar um por um que fica mais fácil Ó, esse aqui Vou mostrar assim Esse aqui é uma torre Eiffel Eu paguei cada um 3,70 Este aqui é um trevo E uma boca Bom, depois que eu fui na Mauro Bijuda, esse é o aeroporto geral Comprei o tecido E fui lá na XPZ Presentes Lá eu comprei esta paletinha da Ruby Rose A Blushed Nude Comprei também Esta sombra iluminadora Da Fenza Ops, da Playboy Ela é essa cor aqui, ó Um roxinho E comprei Ai que fofo Esse lip balm da Playboy Ó, ele abre assim Achei ele lindinho E tem um cheirinho bem gostoso Bom, lá também comprei lentes de maquilante da Ruby Rose, né Porque eu sempre tenho que comprar E comprei isto aqui É um kit viagem Estava louca atrás neste aqui Bom, depois que eu fui na XPZ Eu passei na Fifi Na Fifi eu não comprei assim muita, muita coisa Comprei este pincel de esfumar Da Macrylan Da linha... Linha Max Que é a nova linha deles Eu amei este pincel Amei mesmo, gente E comprei este kit de pincéis Para decoração em unhas Estava querendo um kit desse Meus pincéis já não estão tão legais Estava precisando de um kit desse Lá na Fifi também comprei esmalte da Dylos Estava muito querendo esse esmalte Inclusive é o que eu estou usando agora, ó Muito, muito lindo esse esmalte, gente A cor Marshmallow Outra coisa que na verdade foi assim O objetivo de ter na 25 de março Que foi esta mochila aqui, ó Olha assim Lindíssima, lindíssima Aqui nessa parte de baixo Tem esse bolso Aqui tem uns zíperes Mas são só decorativos Não abrem nada E aí aqui dentro Ela é de assim, ó Tem esse Essa parte aqui para prender Aqui dentro ela é assim Ela é bem, bem espaçosa E essa cor Não sei direito que cor que é essa Acho que é marrom mesmo Não sei Eu paguei nela, gente R$60,00 Eu comprei ela na própria 25 de março Eu não lembro exatamente o nome da loja Mas eu vou deixar tudo anotado aqui embaixo, tá? Mas eu paguei R$60,00 nela Tinha um preço bem bacana E ela é bem grossa Bem resistente Bom, gente Então foi isso As compras que eu fiz Foi pouquinha coisa Não fui realmente atrás dessa bolsa Depois que eu achei a bolsa Eu fiquei mais tranquila, né? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tiverem dúvidas Deixem aqui embaixo nos comentários Confira também os outros vídeos Que eu fiz lá da 25 de março Tem vários vídeos Que viram em março Eu tô pra lá E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau